Tira a parede que eu vou lá, pra ir no mar Eu quero entrar, eu quero ver se eu não vou lá Eu pensei até em me mudar E há alguém que não resista O pensamento em você E eu, para, para, para Não tava tanto de você E eu, para, para, para Não tava tanto de ver E eu, para, para Não tava tanto de você E eu, para, para Não tava tanto de ver É algo pra mim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Eu sei, é mais do que sei É mais que pensei É mais que eu esperava, baby Eu sei, eu sei Agora Não, não, não É E agora Não, não, não